O Maxi Lopes, a impressão que não está 100% o Maxi Lopes, né? Olha a arrancada do Ceara, essa bola na área, vai girando, vai girando a bola. O Ceará, Eder Luiz, tem velocidade, fez o corte, Eder Luiz, novamente. Wellington Silva, tocou de cabeça, a bola caiu lá para o Eder Luiz. Sai da marcação do Nico Lopes. Tem do outro lado o Leandro Carpinho, com o Rafael Marques, ele e o Thiago Alves. Rogério. Vou fazer uma jogada mais plástica para cima do Thiago Alves. Eder Luiz. Demorou, e a bola sobrou para ele, depois do juiz, e o Magrão está longe. Antes do gol, quem cantava era a torcida do Palmeiras, agora é o torcedor cearense que tenta empurrar a equipe. Que vem para cima, Eder, pelo lado direito, tocou no meio, a bola passa por todo mundo. Fica bem o que o Tico acabou de dizer, né? Parece uma América meio apagada. E o Eder Luiz é o Ceará desse segundo ano. Operação, mais uma vez, o time do RB Brasil. Toque do Eder Luiz. Fez ali a fita, se movimentou. Há seguidos que estão acompanhando o jogo aqui em Campinas. Dois torcedores do São Bento aqui. Duas testemunhas na vitória do São Bento, por enquanto. Tacando no Red Bull Brasil, ele domina no peito. Jogou para o Eder Luiz, pode finalizar. Limpou o Edson Silva, bateu e o gol. O Apto sai o jogo, o Apto manda tocar. Recupera ali, tentava recuperar a ponte. O Eder Luiz vai chegando, ele tem jogo lá na direita, ó, para o David. O Eder Luiz, puxado pelo Emerson. Eder Luiz, fugiu bem ali o Eder, fugiu bem. Vai ali pelo meio. Derrubado ali, na entrada da... Falta. Tenta o corte e vai em direção à bola. Ele vai em direção ao Thiago, para tentar forçar o ponte. Não daria, não. Olha o Eder Luiz lançando longo lá para o David. Juninho, capixado. Consegue dominar por ali o time do RB. Claudinho lançando para o Eder Luiz. Vai tentar ligar o contra-ataque. Tem o David aqui na direita. Para a cobrança do lateral, Everton Silva. Eder Luiz, linda bola para cima do Max. Aí o chute ficou... O gato ali na frente, Eder Luiz, ele recebe. Tem pelo meio, Edmilson. Eder Luiz, passou do bilhão, Eder Luiz. Opa, o Zontino lá no Joajão, no dia 15, também 7 da noite. Vem Eder Luiz. Consegue escapar da marcação ali do bilhão. Eder Luiz, faz o passe de lado, recebe. Tenta a série da marcação, divide com o Moacir, leva melhor o André. Agora Eder Luiz. Ricardo Bueno pede na esquerda. E o toque à frente. Falta derrubado o Eder Luiz por trás. Vai pintar cartão. Teres. Bom giro do Eder Luiz. Coloca a velocidade e tenta levar o Vasco com o ataque. Madson vai aparecendo lá pelo lado direito. A bola chega no... Completo o Nenê. Vai atrás dela o Eder Luiz. É rápido o Eder Luiz. Já passou pela marcação do Richardson. Botou na frente. O Nenê tá pelo meio. Rolava pro Nenê. E o Eduardo... Do Criciúma, né? Ele não tava desligado. Era o Thales. Chegou naquela bola ali pra atirar. Vamos ver o contra-ataque do Vasco. Passou bem o Eder Luiz. Bate-se ajeita de cabeça. William botou na frente. Olha o Eder Luiz. Tirou do goleiro. Vai fazer o terceiro. Joga essa bola dentro da área. Sumbiu de cabeça do Leandrão. Ajeitou. Eder Luiz botou na frente. Pé esquerdo. Bateu. Lançamento. Eder Luiz. Entrou na área. Bateu. Éder Luiz. Trouxe pro meio. Éder Luiz. Andrezinho. Cabelou com Éder. Já cresce, hein? Éder Luiz. Domina o Éder. Encarou a marcação. Levou pro meio Éder Luiz. Ainda ele. Prende a bola. Faz o passe. Thales. Éder Luiz. Éder Luiz. Botou na frente. Gama jogada. Entrou na área. Cruzou pra trás. Na direção do... Rik. Abriu na direita. Éder Luiz. Vem um tapa na bola. Botou na frente. Cruzou pro Thales. O Cicador resolve empurrar o Vasco. Olha o Éder Luiz. Que drible sensacional. Que jogadaça. O Thales tá pedindo. Lá vem o Vasco. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL